Mas aqui na terra eu estou triste, então outro dia você vai vir e vai falar Hoje o ar do Senhor está diferente, porque eu estou me sentindo para baixo Um abraço na senhora, só para a gente ficar aqui no ar Muito obrigado, moço, que Deus te abençoe, me abençoe, tá? Em nome de Jesus, amém É, o voto de cada um aqui A cara vem mentir para nós aqui Por enquanto aí está bem devagar, mano Você viu os caras vindo pegando a criança no colo Abraçando, beijando Salve, salve, bem bolado TV, eu sou o Mano Nunes E hoje eu estou aqui para dizer que nem Haddad e nem Bolsonaro Fazem diferença alguma às comunidades Brasil afora Porque há muitos anos o poder público não chega até elas Não só a direita como a esquerda O senhor acredita em algum desses dois lados que diz que te representam? Não acredito em nenhum, é tudo mentira Entendeu? Eles só estão querendo ver o lado deles, entendeu? Os caras estão no poder há mais de 30 anos E não fizeram nada, entendeu? É só mentira Eles estão seguindo, o cara pega o voto do pobre Daí ele pega e massaca o pobre Ele passa com a caminhoneta e fala que o pobre é loco, entendeu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro Porque o Brasil é o país mais rico do mundo, cara Mas não tem administrador Tem cara que administra para eles Os caras vêm lá de cima falando que eu sou novo Vou mudar, muda nada, cara Tem 15 milhão de desempregados no país, homem Onde é que vai dar emprego para todo mundo? Eles têm que pensar na ordem, falar que vai formar um jovem Vai dar estudo, mas não tem trabalho, homem Você dá um estudo para o jovem e não tem trabalho E daí não adianta, tem que investir em trabalho E o nosso bairro aqui é abandonado, cara Aqui os caras só vêm com mentira, né? Toda vez é o mesmo, né? Eles vêm aqui e falam que vão trazer asfalto Vão trazer segurança, vão trazer saúde, creche E não tem nada, cara Aqui não tem nenhum balanço para essas crianças se balancearem, né? Então aqui nós estamos enjoados de mentira, né? Os caras só vêm mentir para nós e levar nosso voto E o povo está aqui Mas o voto do nosso vale, né? Vem aqui conversar Conversar e levar nosso dinheiro Luz, não tem luz, cara Tem criança que vai estudar aqui Rapaz de 15, 16 anos que estuda aqui na comunidade Vai estudar aqui Não tem segurança nenhuma porque não tem luz, cara Não tem nada Tem a polícia correndo atrás do cara E aí, galera do Bem Bolado TV Estou aqui com o Maninho agora E a gente acabou de relatar essa situação De uma casa dentro de uma comunidade Uma casa pequena Com um valor de água de 626 reais Isso é inadmissível, né, Maninho? Isso aqui é exorbitante, mano Não tem nem condições Cara, você vê aqui, ó Não tem nem um mês que colocaram regularização dos relógios E aqui, ó Você pode mostrar ali, tá ligado? 626, mano Isso é admissível, velho Pelo amor de Deus, mano A gente responde nada Ninguém sana o teu problema Mas você vai ter que pagar isso aqui Não, se não paga Se a pessoa não paga Eles vêm e recolhem o relógio Dá multa, velho Você tá ligado? Não tem a dor Mano, isso aqui não existe, velho Isso não existe pra ninguém Daqui a pouco os caras vêm aqui Vai pedindo voto Pedindo voto E pedindo voto Fazendo um monte de promessa Como o seu Luiz disse lá Vai faltar palavra pra mim dizer aqui, mano Que ele disse tudo Você vê a revolta do cara que é mais velho 60 anos aí 65 anos aí de bairro Como tem Isso aí, velho A molecada não tem jogando bola aí, ó Mano, isso aqui é natural Não é porque a gente foi... Não é um cenário montado Não, não é cenário, mano Você vê que o bagulho é natural mesmo Você vê, ó O morador antigo Ó, aqui, ó Minha tia faleceu aqui esses tempos Mano, com 60 anos Correu Cansou de correr atrás da aposentadoria Ninguém fez por nós, mano Você vai num posto de saúde aí E os caras não fazem por nós, não, mano Tem meu tio ali, ó Que tem problema de tuberculose Você vai e os caras tratam a gente mó mal lá, mano Qual é o único aparelho ideológico do sistema Que chega até aqui, mano? Só a polícia Como o seu Luiz disse, mano A polícia chega aqui Mete o louco Sem massagem mesmo Os caras chegam, entendeu? O poder público Só chega a polícia aqui, mano E nada mais Lágrimas escorre Em uma face triste Às vezes me pergunto se a felicidade mesmo existe Já me perguntaram algumas vezes Qual o motivo da revolta É só levantar a cabeça e dar uma olhada em sua volta É só levantar a cabeça e dar uma olhada em sua volta É só levantar a cabeça e dar uma olhada em sua volta É só levantar a cabeça e dar uma olhada em sua volta